A entrevista com o treinador Moacir Júlio após o empate do Botafogo contra o Oeste por 1x1 nesta quarta-feira no Estado de Santa Cruz. Botafogo que vencia até os 48 minutos do segundo tempo e tomou o gol de empate quando estava com o jogador a menos. Professor, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tati de Comunicação. Moacir, qual a motivação de colocar o Darley hoje na reserva contra o Lanterna do Campeonato? Não é queimar um jogador que já salvou muito o Botafogo em outras oportunidades? Bom Jorge, quando você está buscando alternativas, hoje se você for ver, a gente trocou, não só trocamos o goleiro, trocamos o centroavante, a gente buscando trocar a peça e trocamos também a forma de jogar. A gente trabalhou hoje com um jogo com muita amplitude, principalmente visando o Romão e visando o Jefferson. E aquele gol que aconteceu foi exatamente fruto de um trabalho que a gente fez num quadro, num vídeo, que era para os dois simultaneamente chegarem no lado contrário e acabou saindo o nosso gol. Então, assim, eu acho que quando você trabalha com um grupo, você precisa de tentar alguma situação diferente para que você motive o seu grupo e que você também tente fazer algo diferente para conquistar os resultados que são necessários. Então, é uma questão normal você dar uma oportunidade para um atleta, que vem também o Igor trabalhando bem, o Darlene tem grandes serviços prestados ao clube, sem dúvida nenhuma, é um grande profissional, um grande goleiro, mas é comum. Mas eu gostaria também de falar para você que seria interessante também não ficarmos com desculpas, mas é estranho que no jogo contra o CRB a gente teve um pênalti super claro, que todo mundo viu na televisão e eles não deram. Hoje, a gente teve a situação da expulsão que ele olhou, ele checou demais ali, que se tivesse amarelo, eu acho que ele não daria o outro amarelo, acho que ele se equivocou nessa questão. E além disso também, dá oito minutos de desconto, depois de uma partida que foi uma partida muito nervosa, as duas equipes buscando a vitória de uma forma desesperada. Então, tudo isso também eu acho que precisa se, não como desculpa, mas precisa também analisar essa situação que nos tirou hoje esses três pontos aí que seriam fundamentais para a gente. Professor, agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Boa noite, Moacir. O ano terminou. Transfiro minha pergunta para uma mensagem que você pode deixar ao torcedor que está conformado com o rebaixamento do Botafogo. Qual o discurso honesto que você faria para o botafoguense que está te ouvindo? No mais, Feliz Natal. Bom, Rafael, eu não tenho como ficar aqui arrumando muletas e discursos. A campanha realmente, durante todo o ano, foi uma campanha difícil. O time praticamente está correndo em uma subida íngreme. Então, isso às vezes acontece em fatos como hoje, que você toma um gol no tempo de acréscimo e numa situação que a gente previa, que eles iam alçar a bola na área. Inclusive, colocamos o Maia com esse objetivo de neutralizar essa bola. Era a única situação que eles tinham e acabaram, infelizmente, conquistando um empate. Mas o discurso honesto é você trabalhar, você se doar. Eu sei que o botafoguense, não só ele, né? O Ribeirão Pretano, que respeita esse clube, que sabe da grandeza do clube, ele está triste. Eu queria muito, eu pedi muito aos jogadores hoje que dessem essa vitória com um presente de Natal, pelo menos para amenizar essa dor, mas infelizmente a gente estava com ela nas mãos e ela saiu, se esvaiu aí nos minutos finais. Então, é desejar, mesmo contudo, a gente chega num momento muito difícil no clube, mas também eu acho que o que eu posso falar e fazer é me doar 200% durante o jogo ali na minha área técnica, incentivando os jogadores e fazendo com que eles, né? Essa mudança de forma de jogar nossa hoje proporcionou 1x0 e proporcionou chances para a gente matar o jogo. Infelizmente, a gente não matou e aí sofremos, fomos assolados no final com aquele gol ali que custou nossa vitória. Professor, pergunta agora é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Moacir, os jogos sextantes servirão para definir quem ficará ou não para o Paulistão e dar oportunidades aos jogadores jovens? Bom, Reginaldo, a gente já, num processo natural, a gente já tem observado, tem colocado alguns jogadores para jogar. O Jonathan é um jogador e um da base que vem tendo aí repetidamente oportunidades, né? Hoje a gente colocou o Caio no momento que ficou com a inferioridade, porque ele sabe fazer ali aquele lado esquerdo, tanto para vir para jogar como para fechar corredor. Então, a gente está colocando, entendeu? Então, da Copa Paulista hoje, a gente também aproveitou, fizemos umas observações que precisam ser feitas, mas não pode, de maneira nenhuma, enquanto você tem 26 pontos, uma situação hiper, super difícil, mas você, está todo mundo querendo que o Botafogo abra mão da situação da Série B, né? Principalmente os times que estão ali com 32 pontos, está todo mundo querendo que o Botafogo abra mão e se dê por vencido. E, na verdade, não pode, você não pode jogar toalha em cima de uma situação e de um clube que merece todo o nosso respeito. E isso aí a gente vem conversando internamente. E, enquanto houver oportunidade de sair dessa situação, que ela é muito difícil, a gente vai brigar com muita força para que isso aconteça. Moacir, agora a pergunta é do Marcos Andrés, Rede Fé, K8, Rádio TV. Moacir, o Botafogo já está trabalhando para o listão de 2021, já que, infelizmente, no Brasileiro se complicou de vez. Não é hora de rodar o elenco e ver quem se salva deste ano ridículo do clube? Bom, Andrés, realmente é um ano que o Botafoguense não gostaria de estar, não só ele, mas acho que todo o envoltório da comunidade botafoguense não gostaria de estar vivenciando. Mas eu falo para você que a gente não pode, apesar de estar com 26 pontos e com uma situação bastante difícil na tabela, não pode ficar aqui iludindo ninguém, mas também você não pode, de forma nenhuma, jogar a toalha. Isso aí não existe. Enquanto você tiver chance matemática, você tem que estar brigando, você tem que buscar o que nós fizemos hoje. Mudamos o time, mudamos peças, mudamos a forma de jogar. Jogamos hoje com os dois alas muito, muito agudo, fazendo praticamente em cima do bandeira lá, para que um entrasse do lado contrário do outro e fizesse o gol. E acabou acontecendo de uma forma muito rápida. Uma coisa que a gente provocou praticamente num diálogo e num posicionamento. Só que depois não houve a sustentação, tivemos chance de matar o jogo, digas de passagem. Assim como tivemos também contra o Juventude em casa, tivemos contra o Náutico. Esses nove pontos aí, eles não estariam hoje em uma situação totalmente diferente. Mas a gente não tem que ficar aqui iludindo ou enganando. A situação é uma situação complicada e a gente precisa trabalhar. E com relação ao Paulistão, é uma situação que internamente tem sido conversada sim, tem mais uma coisa que não pode abrir mão da Série B. Porque, como eu falei, do Náutico para baixo, todos os clubes estão ávidos para que isso aconteça. Que todo mundo abra a mão e comece a botar só os jovens para jogar. E acaba de vez com qualquer tipo de pretensão. Então, tem que colocar os jovens assim, tem que dar oportunidade, como hoje teve a oportunidade do Júlio Ivan. Teve o nosso... Botamos o Caio para jogar. O Jonathan, a gente está repetidamente dando oportunidades a ele. O próprio... Tivemos ali no gol uma mudança que era necessária para aquilo que a gente também quer ver. O Igor atuando. Então, tudo isso aí vai ser feito da melhor forma. A última pergunta é do Wilson Rocha, da W Sports. Moacir, boa noite. Com o Botafogo sendo rebaixado, você terá interesse em continuar como treinador do clube? Caso fique, você acha que o Mecleral Paulistão estará bastante pressionado? Olha, Rocha, eu te digo que a situação foi uma situação de muita coragem, né? A pessoa para assumir qualquer desafio num momento de muita dificuldade, você tem que ter muita coragem, né? E eu, por incrível que pareça, a gente ostenta, né? É engraçado no ano, tanto o Wagner como eu. As melhores campanhas talvez aí de Paulistão desde 2001, quando o time foi vice-campeão. A nossa campanha foi uma campanha beirando aí a perfeição a nível de chegar. Só que eu não vejo dessa forma. Eu acredito que a gente agora vai partir para esse diálogo, né? Até hoje, a gente trabalhou focado 200% nessa recuperação, né? E o time teve momentos de muita organização, teve momentos de estar ganhando, né? Mas uma coisa recorrente foi estar sendo penalizado, né? E hoje, de uma forma, com requinte de crueldade, né? Em cima de um desconto muito grande de tempo, de uma expulsão. Então, assim, agora o que eu queria que todo mundo analisasse também é o que os jogadores hoje entregaram também, né? Foi insuficiente para a vitória, sim. Mas jogadores ali dando o seu máximo para que a coisa melhore. Então, eu quero com muita calma trabalhar em cima disso. Mas eu não vejo, caso a gente dê a sequência no trabalho, de nenhum tipo de pressão. Porque a pressão, ela faz parte do dia a dia, né? Independente de qualquer coisa. Mas a gente vai conversar. Conversar com muita calma. O que cabe a mim, Rocha, é continuar lutando muito, né? Enquanto treinador do Botafogo, como eu fiz em 17, como a gente está fazendo agora, é lutar muito e não dar de mão beijada nada. Não jogar toalha hora nenhuma, não desistir jamais. Agora, realmente, a gente precisava hoje de ter mais lucidez para matar o jogo. Quando o jogo se ofereceu, a gente teve depois do 1x0, no mínimo, três situações muito, muito claras e evidentes. Mas que, infelizmente, não aconteceu. Então, não tem que ficar aqui chorando e nem lamentando, né? O que eu gostaria era de desejar a todos vocês da imprensa, que também estão muito tristes, e do torcedor do Botafoguense. Hoje, queríamos muito dar essa vitória como um presente de Natal, né? Num ano tão difícil. Mas, infelizmente, ela saiu ali no detalhe, né? Saiu pelos dedos. Mas, enquanto a gente aqui estiver, nós vamos brigar muito forte para reverter uma situação. E, como eu falei, desejo a todos um Feliz Natal e um ano novo, né? Bem diferente, um ano novo bem melhor para toda a comunidade botafoguense.